Até aqui tá bom, ele vai fazer vários outros acordes Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Luiz, somos para mais uma videoaula no canal Hoje eu vou passar pra vocês o movimento de New Soul É utilizado numa música do Bruno Mars É na música Versace e Ana Flore, tá? E lembrando que essa versão é somente ao vivo, tá? Na gravação de estúdio não tem, é só na performance ao vivo Vou passar pra você aqui o passo a passo pra vocês, tá? Com todos os detalhes aí de várias técnicas de harmonia Fiquem ligados aí até o final do vídeo Pra quem tá chegando, pessoal, aqui é o Luiz É muito importante que vocês deixem o like se gostarem do vídeo E se inscrevam no canal E ative o sininho das notificações Que isso ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Bom, pessoal, então como eu já disse no início Mas eu vou passar aqui até o início Até a hora que vai fazer o movimento lá, né? Que o tecladista faz ao vivo Que ele faz a performance ao vivo Vamos lá Tec e tá... tá... tá bom Ele vai fazer vários... Vários outros acordes, né? Então vamos lá Então qual que é a manha aqui? A manha aqui ele tá fazendo a evolução, né? E recortando, pessoal, a harmonia Eu posso fazer o 2-5-1 do Mi menor E cair no Sol Porque se eu recortar É esse pedaço Eu sei que a tonalidade é Ré Mas eu vou fazer um recorte Porque o meu alvo é Mi menor E dentro da Ré harmonização Eu posso substituir o Mi menor pelo Sol Porque eles são relativos Ou pelo Si menor Porque ele é o antirelativo de Sol, tá? São técnicas de harmonia, né? Eu passo muito isso aqui para os meus alunos Os alunos já estão craques nisso aqui Então, veja bem A passagem É o Fá sustinido meio diminuto E o movimento inteiro Ele vai ser em cima do Si Desse acorde Tá? Para não ficar com a Melodia parada Ele fez o movimento Tá? Então eu vou passar para vocês O movimento Que é feito Na hora desse acorde Que ele vai Depois desse acorde Ele vai cair no Sol Tá? Então veja bem Ele começa aqui, ó Ele vai fazer, ó Agora vai começar O 2, 5, 1, ó Vai fazer bem lento Para vocês copiarem, ó Vamos fazer o passo a passo Então, bem lento O primeiro acorde Eu estou fazendo Às vezes Da melodia aqui Mas vocês podem fazer Só o acorde mesmo Tá? Então Não é um movimento fácil não Tá, pessoal? Eu estou passando para vocês aqui Mas é porque o tio aqui Ele dedica muito Eu tenho formação de educação musical E piano erudito Sou formado em piano erudito Às vezes tem muita gente Que acha que é fácil Não é Tá? Estou treinando isso aqui Bastante para passar para vocês Tem muita gente Que vai achar fácil Muita gente aí Com expertise E tem muita gente Que vai achar difícil Eu acho Tem que treinar Viu? Tem que treinar muito Porque não é fácil Ó Depois Vai fazer aqui Ó Ó Tá? Ó Mão esquerda Mão direita Aí a gente vai pegar Essas duas notas Sol Depois faixa de nido Lá Depois Mi É Sol Tá? Ó Ó De novo Ó Ó Aí agora Ó Fizer arpejado assim Fica mais legal Dentro do nilsoca Característica de nilsoca Tá? Segunda Ó Ó Uma outra técnica Tá pessoal Ó Acorde diminuto Tá? Aqui tá Usando Os acorde diminuto E os trítonos também Aí agora A gente vai pegar Um outro diminuto Que é esse Ó Só que a gente vai buscar Aqui ó Uma outra técnica A aproximação cromática A aproximação cromática Tá? Ó Então ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Cai no sol Ó Ó Então o passo a passo Beleza? Aqui tem um detalhe, pessoal Deixa eu falar pra vocês Ouvir esses tipos de harmonia Às vezes não é fácil Porque é É show ao vivo Às vezes o áudio está muito poluído Então se tiver alguma notinha errada Mas o que acontece Eu fui na regra Existem mecanismos, técnicas Que eu ensino para os meus alunos Para a gente chegar aqui Em um determinado resultado harmônico Auditivo Fica um negócio bem quebrado E bem legal E que vocês podem usar esse tipo de técnicas Eu ensino também nos meus cursos Em outros locais Como eu falei pra vocês A gente pode fazer aqui Terminando em menor Nesse caso Ele está terminando em sol Específico da música Que eu falei pra vocês Então já é Duas Duas técnicas Aqui, nesse caso Eu não vou passar aqui Senão vai ficar um pouco Mais complicado ainda A gente pode fazer uma outra técnica Aqui A gente pode fazer Buscar aqui Esses baixos Aqui na frente Está vendo? Pega esse aqui Nessa hora Mas eu gostei muito Dessa sonoridade Desse resultado Essa escorregada Aqui Acho que vai dar Que deu o charme Está vendo? Esse É que dá O Flare O tempero É muito legal Então eu ouvi Tirei pra vocês Estou passando Tá? Espero que vocês treinem Treinem bastante É isso aí Espero que vocês gostem Deixem o like Se inscrevam no canal E vamos embora lá Vou passar bastante conteúdo Pra vocês aí Espero vocês na próxima Videoaula Que tenham Uma semana abençoada Que Deus abençoe Cada um de vocês Tchau